Olá, meus amiguinhos, bom momento da criança! Nossa, gente, que saudade que eu tava de vocês! Olha só que coisa linda que a gente vai montar hoje! Ai, o logo da Peppa na escolinha! Olha, professores, amiguinhos, que coisa mais linda, gente! Vocês me ajudam? Vamos montar, então? Olha só, esse aqui veio lá do Japão! Peppa Pig do Japão, hein? Puxa, que legal! Então vamos lá? Vamos montar! Escrivam agora nos comentários, escolinha! Uhul, escolinha da Peppa Pig! Escolinha, pra Tia Cris poder começar a montar! Vamos lá? Então vamos lá, pessoal! Vamos montar! Nossa, gente, o que será que tem aqui? Ai, que gracinha! A Madame Gazela! A Rebeca! A Peppa, que fofa! E a Suzy! Ai, que amor! Nossa, gente, quanta coisa! Olha que legal! Olha as instruções! Ai, adesivos! Amo adesivos! Tudo da Peppa, que gracinha! Gente, vocês vão precisar me ajudar! Que amor! Quanta coisa! E olha o que veio também! Esse livrinho da Peppa! São as instruções! Que gracinha, gente! Nossa, eu tô muito ansiosa pra montar! Vocês me ajudam? Já escreveram escolinha? É! Então escrevam lá! Escolinha, tá? Depois a gente vai lá olhar! Que legal! Olha aqui a base! Olha quantas pecinhas! Uhul! Que lindo! Que linda a Peppa! Gente, olha que gracinha! A Peppa segura mesmo! Olha aqui a mãozinha dela de segurar! E o pezinho também fica bem firme! Ai, que amor! E ainda senta! Mas que graça! Essa Peppa é muito fofinha! A Madame Gazela! Oh, professora! Gente, sabia que ela foi professora do papai e da mamãe da Peppa também? É! A Madame Gazela é muito inteligente! Ah, subiu! Amiguinhas da Peppa! Oi, Suzy! Que gracinha! Suzy ouvelhinha! Que amor! E a Rebeca! Oi, Rebeca! Que gracinha, gente! A Rebeca! Que amor! Então vamos montar a Escolinha! Vamos pôr os personagens aqui e vamos começar! Tcharam! A base! Uhul! Já escreveram a Escolinha? Então vamos montar! Primeira parte! Uhul! Agora vem a parte da janela! A janela, gente, viradinha pra dentro, tá? Ó, assim! Isso! Porque assim é a parte de fora da janela! Olha que gracinha! A janela é igual do desenho da Peppa Pig! Não são todas iguais, ó! Ah, que amor! Então vamos continuar! A nossa Escolinha é linda! Agora vem a sua parede! Olha que alta! E mais uma janelinha! Vamos lá, pessoal! Janelinha! Janelinha! Uhul! Gente, tava com tanta saudade de brincar com vocês! Ai, viajar é gostoso! Mas mostrar os brinquedos pra vocês é muito gostoso! Olha essa parte aqui! Eu não me lembro de ter uma pecinha assim tão comprida! Olha que legal! Encaixa direitinho! Uhul! Aí! E agora? O que mais a gente tem? O acabamento! Um! Dois! Três! Quatro! É! A primeira parte tá pronta! Agora vamos fazer o quadro negro, que é onde a professora ensina, não é, gente? Vamos colocar a base! Ó, que legal! Baixa direitinho! E agora? A lousa! Na sua sala de aula também tem lousa! E é verde ou é preto? Escreve aí nos comentários o quadro da sua sala de aula, que a sua professora escreve! É verde ou é preto? Ah, então eu vou depois olhar quem escreveu, tá? Agora vamos colocar as carteiras, pessoal! Sim, essas são as bases das carteirinhas! Agora a parte de cima! Encaixa bem fácil, viu, gente? Carteirinha! Mais uma carteira! Mais uma carteira! Mais uma carteira! Vamos colocar as cadeirinhas! Olha como é bonita, gente! A cadeirinha é super reforçada, ó! Uau! Que amor! Aqui! E... Tá montada! Tá montada! Escolinha! Escolinha! Gente, vamos colocar os adesivos? Oba! O reloginho! Que fofo! Agora... Umas pinturas que as crianças fizeram! Olha que bonitinha essa florzinha! Linda! Ah! Também tem um dinossauro! Que gracinha! E onde estão os aluninhos, pessoal? Eles já vão chegar! Vamos colocar as bandeirinhas? Que gracinha essas bandeirinhas, gente! Um amor! Eu gosto de bandeirinhas! Vocês também gostam? Vocês já fizeram bandeirinhas alguma vez na escola de vocês? Já? Que legal! Nossa, eu não vejo a hora que as crianças chegam na escolinha! Vocês gostaram da escolinha? Vocês já escreveram escolinha lá nos comentários? Então escreve agora que as crianças vão chegar! Que alegria! Que alegria! As crianças vão chegar! A escola está muito bonita! Muito bem cuidada! As crianças estão chegando! Boa tarde, professora! Tudo bem com a senhora? Olá, Suzy! Tudo bem, querida? Pode sentar-se! Oi, professora! Oi, professora! Cheguei! Olá, Rebeca! Seja bem-vinda, querida! Pode sentar-se! Escolhe uma carteira pra você! Ah, está faltando a Peppa! Tô aqui! Tô aqui, professora! Tô aqui, professora! Tô bem! Olá, Peppa! Sim, querida! Tudo bem! Pode sentar-se! Vamos começar a aula! Oi, Rebeca! Oi, Peppa! Oi, Suzy! Oi, Peppa! Oi, Peppa! Hoje vamos aprender algumas letrinhas, Crianças! Cada uma de vocês vai receber uma cartilha e um lápis. Hoje vamos aprender letrinhas. Eu vou escrever as letrinhas no quadro. Crianças, essas são as letrinhas. E elas estudaram muito na escola aquele dia e atenderam coisas muito importantes. Nossa, a escola é um lugar maravilhoso que ensina tanta coisa boa pra gente. E aí, crianças! Vocês gostaram do vídeo da escolinha? Ah, que legal, né? Ó, deixa o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de escrever Escolinha nos comentários. Depois eu vou lá olhar e mandar um beijo, tá? Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau! João e Maria se perderam na floresta Tiveram muito medo, pois escureceu depressa Não chore, Mariazinha, disse Joãozinho Bem de manhãzinho encontraremos o caminho Acharam logo cedo uma casa bonitinha Paredes de chocolate enfeitada com balinhas Quem será o dono desta casa tão gostosa? Comeram uma casinha da bruxinha escandalosa Ho, 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 ho A bruxa é malvada, ela quer comer você numa feijoada Ah, 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 gosto de comer crianças Ah, 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 vem aqui pra minha pança Variazinha bem depressa, um plano imaginou Acendeu um grande forno e a bruxa empurrou Adeus, zélia malvada, não prenda mais crianças Nós somos muito espertos pra acabar na sua pança Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Gente, hoje é um vídeo muito especial É o vídeo da Manu brincando com a nossa coleção da Peppa Gente, que sensacional esses brinquedos É um xodó aqui do canal e eu vou mostrar um por um pra vocês Olha que demais esse carro da família indo passear Que coisa mais mimosa E essa carruagem, gente, de princesa? Manu, quem que vai passear, Manu? O George Quem mais? Ah, mamãe Pig Coloca aí o George pra dar uma volta Onde eles vão, Manu? Eles vão no shopping? Uau! Tem até elevador, Manu Parou no segundo andar E agora pra subir mais? Ajuda lá, mamãe Ai, que demais, galera Esse elevador panorâmico Sensacional Vamos ver qual que é o menu aqui Pizza Que delícia As amiguinhas da Peppa O George também vai comer pizza, Manu? O que mais que tem aqui nesse shopping, gente? Tem uma loja de roupa E uma cabine de tirar foto Que legal Aqui tem uma loja de sapato O que mais? Uma gangorra E um escorregador, Manu Coloca lá, mamãe Uuuuh! Que legal! Caiu bem na piscina de bolinhas A mamãe Pig Tá pulando na poça de lama Que divertido Ih, o George tá aqui no pneu Balançando A Peppa tá pulando na piscina de lama Aqui tá a árvore Olha o balanço Que legal Uhul! Divertido Divertido Gente, olha esse barco É um navio Que coisa mais linda Ó, o Bobo Pig De capitão aqui Marinheiro E o George de pirata Vê se eu dou conta E de boinha no braço Pra não afogar Não é mesmo, criança? Gente, aqui tá a escolinha E aqui tá a professora Madame Gazela Olha lá A Peppa O George Os amiguinhos Muito lindinha essa escola, gente Gente Gente, mas o mais legal É esse trailer Que a Peppa vai com a família E os amigos Viajar Quem que tá ali dirigindo? O vovô Pig E aqui dentro, ó Tem uma super cozinha Com uma mesinha Tem os banquinhos, ó Pra viajar bastante tempo Tem uma estante cheia de brinquedos E fica aqui em cima O papai Pig Ele tá aproveitando a vista Gente, se a gente faz assim, ó O trailer inteiro abre É o vovô, amor Coloca o vovô pra dirigir Faz bebê Faz bebê Como que dirige, Manu? Aqui em cima, gente Tem um segundo andar Não é legal? Olha a escadinha Vai subir a escadinha, amor? Tup, 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 tup O que mais que a gente tem aqui hoje? Nuno Amigo Nuno Amigo Nuno É o Nuno, amor Gente, a Manu chama Dinossauro de Nuno Cadê o Nuno, Manu? Ai, que beijo gotoso E o Nuno foi também? Que gangorra legal E essa casinha, Manu? Ai, que preciosidade O papai Pig Tá tomando café E a casinha, ó Que gracinha esse desenho, gente Olha a Peppa Toda chiquetosa No sofá roxo O banheiro O quartinho E a cozinha Vamos ver essa geladeira aqui? Olha que linda Ela é toda desenhada Uau Quantos fritos Que delícia Olha aqui no fogão Tem uma frigideira Dá pra fazer omelete Muito gostoso Que coisa mais rica Essa aqui Aqui, ó Que gracinha A mamãe Pig Vai passear? Faz brum, brum Pro carrinho Pra lá Faz, Manu Papai Papai Pig Passeia, filha Brum, brum Peppa Cadê o dinossauro? O senhor dinossauro Mostra pras crianças Aqui, ó Aqui, ó Manu E é o Nuno Tchau Tchau, mamãe Tchau, mamãe Papai Tá preso O papai É que ele é muito gordo Deixa a mamãe te ajudar Mamãe Mamãe Muito bem Então, criançada Você já sabe Se gostou desse vídeo Deixa o like Não se esqueça De se inscrever no canal E até o próximo Tchau Tchau, 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 Manu Tchau Eu canto a tabuada Do oito pra vocês Comece oito, dezesseis Vinte e quatro, trinta e dois Quarenta e depois Quarenta e oito e cinquenta e seis Lá vem sessenta e quatro Depois setenta e dois Oitenta Vem pra terminar Oitava tabuada Gostei de te ensinar Você vai conseguir decorar Você vai conseguir decorar Eu canto a tabuada Do oito pra vocês Comece oito, dezesseis Vinte e quatro, trinta e dois Quarenta e depois Quarenta e oito e cinquenta e seis Lá vem sessenta e quatro Depois setenta e dois Oitenta Vem pra terminar Oitava tabuada Gostei de te ensinar Você já conseguiu decorar Você já conseguiu decorar Yeah Ah, eu fiquei com muita vontade De comprar e mostrar pra vocês Porque é demais Então vamos abrir? Bom, vou dar uma dica Só uma dica, tá? Quem tá aqui dentro Começa com a letra P Dica está dada Escreva nos comentários Quem vocês acham que está aqui dentro Posso abrir? Todo mundo escreveu? Aproveita e já dá seu joinha Tá bom? É muito importante o seu joinha Então vamos abrir Rufa e os tambores Olha isso, gente É a Peppa Olha que gracinha São roupinhas da Peppa, pessoal Ai, que linda Essa daqui Essa daqui sempre passa no desenho Quando ela vai na chuva Não é mesmo? Essa daqui dá pra ir numa festinha Essa roupinha normal que ela usa O Teddy E essa daqui também sai Tem uma coroinha Ai, que linda Você quer que a Tia Cris abra o presente? Então escreve aí Abre, Tia Cris Olha aqui Olha aqui as roupinhas Olha aqui as roupinhas, gente Shortinho e camiseta Dia de chuva Vestido vermelho Hora do soninho E bailarina E aqui está o quartinho da Peppa Todo mundo já escreveu? Abre, Tia Cris Então vamos abrir Uhul Que legal Que legal Que linda Gente, olha a caixinha Parece o quartinho dela Que gracinha Os desenhos que eles fazem Ela e o George Ai Toda vez que eu vejo esses desenhos assim Eu lembro dela, gente Já é bem específico da Peppa Não é? Que gracinha Ai, que coisa fofa Ué Tem uma florzinha aqui O que será que acontece? Vamos nos divertir Oh, ela está falando Além de tudo ela fala Preciso de sapatos também É assim que se pula em poças de lama Ai, que fofa Meus talentos são Pular Cantar E dançar Olá Que gracinha Eu sou a Peppa Pig Vou patear no feriado Isso foi divertido, não foi? Ai, que linda, gente Vamos ver como é que a gente tira a Peppa Olha que gracinha Olha que gracinha Olha que essa roupinha, gente De bailarina E sapatilha E sai, ó Vê? Olha só Vem juntinho Tá vendo? Que amorzinho E depois a gente coloca Olha que legal A sainha também, ó Bailarina A coroa Olha, a coroinha vem em lugar para segurar nas orelhinhas, gente Que bonitinha E é do material bem molinho, ó Tá vendo, ó Muito legal E agora Qual que nós vamos colocar? Vamos colocar de chuva? Então vamos lá Tira a sapatilha Eu sou a Peppa Pig É a tempo que pula em foto de lama Isso foi divertido, não vamos nos divertir Olá Meus talentos são Voar, cantar e dançar Que gracinha Então vamos lá Vamos pegar o casaco Olha só como é, gente Ó Bem maleável, tá vendo? Cazaquinho Aqui tem o gorrinho, né? Tipo um bonézinho Parece um pouquinho boné de marinheiro, né? E tem a botinha A botinha amarela para os dias de chuva Olha que gracinha É um pouquinho aberto para ficar mais fácil para colocar Vamos começar pela botinha Periado Ela abre, então fica mais tranquilo para colocar Isso Isso, ó Aqui Depois aqui Primeiro a gente põe a mãozinha E aí encaixa o bracinho Ó, primeiro a gente põe a mãozinha É lindo que os sapatos também Assim, ó, tá falando Ai, que bonitinho, gente Que fica E aqui só encaixa assim atrás E o bonézinho, olha Precisa do lugar das orelhinhas Olha como fica bem fofura Ai, que linda Aí, gente Peppa Pig Peppa Pig Essa aqui se chama Dias de chuva, né? Esse traje Muito linda Agora vamos tirar E vamos colocar É, assim você pula E pode Ela falando Agora vamos colocar o vestidinho Que ela usa normalmente Que é aquele vermelhinho, né? Então deixa eu tirar a botinha Tirar o gorrinho E vamos deixar as roupinhas arrumadinhas Então, ó Gorrinho, sapatinho Esse aqui é da bailarina Agora vamos colocar o vestidinho vermelho Muito bem Esse vestidinho É o que ela Na maioria dos desenhos Ela tá com esse vestidinho, né, gente? O vermelhinho A gente põe assim Na mãozinha Aqui Eles tiveram que estudar Vamos estudar Estudar bastante Pra fazer essas roupinhas dela Pra caber direitinho, né, gente? Porque É mais Toda recortadinha Bom, agora eu preciso Do sapatinho preto O sapatinho da Peppa E ele também vem juntinho, ó Um com o outro Isso Aqui Que fofura E ainda tem um óculos Vamos colocar o óculos Acho que vai ficar um charme Esse óculos aqui Com esse vestidinho vermelho Ó, pode ser aqui Colocar aqui Na cabecinha Enfeitando Ó, que gracinha Ó, que amor Peppa Ó lá, gente Que linda, gente Agora o último É o pijaminha Ela ama lama, né? Não tem jeito Ei, Peppa Você é uma porquinha mesmo Essa Peppa Ela é tão gostosinha, gente Parece mais forte Sabe? Uma gracinha Agora vamos pôr o pijaminha Porque depois de tanto pular Brincar E ela vai Precisa descansar Né, Peppa É Tem que nanar também Muito bem Deixa eu ver O que é mais que ela vai falar Isso foi divertido, não foi? Foi, Peppa Muito divertido Vou pegar o Ted Para você Gente, olha Que gracinha Ele encaixa aqui Na mãozinha dela Que amor Ó, que lindeja Agora você vai nanar, né, Peppa? Sim? Ah, muito bem Olha, crianças Que gracinha as roupas da Peppa Qual delas vocês gostaram mais? Ó, quem gostou da roupinha de bailarina Com a coroa Escreve número 1 Quem gostou da roupinha de chuva Que é a capinha O gorrinho e a bota Escreve 2 E quem gostou da roupinha de vestidinho vermelho Junto com o sapatinho preto Que ela usa sempre E esse óculos bonito De coração Escreve 3 E quem gostou da camisola E do ursinho Ted Escreve 4 Tá bom? Isso mesmo 1, 2, 3 ou 4 Escreva agora nos comentários Eu quero saber qual que vocês gostaram mais Combinado? Legal! E aí, amiguinhos? Vocês gostaram das minhas roupinhas novas? Ah, eu fiquei muito contente, viu? Ó, depois eu vou colocar cada roupinha E tirar uma foto Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que vocês deixem seu like E que voltem aqui todos os dias Ah, e compartilhem com seus amiguinhos também Da escola Tá bom? Um beijo da Peppa! Clique para assistir mais um vídeo legal E na bolinha Para se inscrever no canal Tchau!